Esse é um resultado importante. Note que nós chegamos nesse resultado sem resolver a equação diferencial, o que é um ponto importante aqui. O H, que são as soluções da minha equação diferencial de Hermite, nós vamos chamar de polinômios de Hermite. E como é uma equação diferencial, o que a gente pode fazer? Como é um polinômio, nós podemos escrever essas soluções. Vamos voltar aqui. Então, as soluções dessa equação, que são os H, nós vamos escrever eles como, nós já sabemos a princípio que é um polinômio, então vamos escrever como uma série de Lohan. A série de Lohan é muito parecida com uma série de Taylor, só que a série de Lohan também é utilizada quando nós temos polos com uma certa singularidade. Então, nós vamos escrever a nossa solução H dessa maneira, como uma série que vai de zero até infinito. Nessa série aqui, as potências são de X a N, só que tem um S aqui, que é um parâmetro que dá conta da singularidade da solução. E é um parâmetro também que precisa ser determinado. E nós sabemos que quais são as grandezas que entram na minha equação diferencial. Entra a derivada primeira, aí é simples, porque a derivada primeira de um polinômio, o expoente S mais N cai, e aqui ficou faltando menos, menos 1. Menos 1. A derivada segunda, aí, S menos 1 cai e fica menos 2. S menos 2. E agora basta a gente substituir, né? O primeiro termo é esse, o segundo é esse, e substituindo na equação diferencial, o que nós temos? Esse era o primeiro termo, derivada segundo, aí vinha menos X barra, derivada primeira, aqui tinha um N, que nós já substituímos, e estamos já considerando que aquele número é um número inteiro, e vezes a função. Então, está parecendo meio complicado, mas o que nós temos que fazer agora? Nós vamos juntar, primeiro, passar esse X chapéu aqui para dentro, quando a gente multiplica ele, esse menos 1 aqui desaparece, e volta a ser S mais N, como está aqui embaixo, e agora escrito numa linha só, essa é a nossa equação que nós temos que resolver. Tudo isso aqui igual a zero. Então, nós temos várias somatórias, nós temos três somatórios, e a soma dessas três somas tem que dar zero. Então, qual é a técnica que nós temos que usar? Nós temos que arrumar alguma maneira de agrupar essas somas em uma soma só, porque aí fica fácil a gente resolver. Então, tem técnicas para fazer isso, tá? Primeiro, o que nós podemos fazer? Olha só, as potências de X aqui estão diferentes. Então, nós temos que primeiro igualar as potências de X. Então, primeiro, nós vamos trabalhar com quem? Essa potência de X está diferente das outras duas. Então, nós temos que arrumar ela primeiro, não temos que transformar ela, fazer ela parecer igual a essas aqui. Como que vai fazer isso? Vamos escrever ela aqui, só que ela soma, está vendo? Ela está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar N menos 2 e vamos igualar isso a um M. M de Maria. Como está aqui, está vendo? Agora ficou parecido. Ficou parecido com as outras somas. Só que nós temos que fazer essa troca, né? Eu tenho que trocar em tudo. Então, aonde tem N de navio aqui, eu tenho que trocar para M de Maria. Então, N vai ser igual a quem? É só fazer uma álgebra simples aqui, ó. N vai ser igual a M de Maria mais 2. Então, aonde tem N, eu vou trocar por M mais 2. No caso aqui, N menos 1 dá M mais 1. Então, é assim que a gente faz. E aqui era N, fica M de Maria mais 2. E vamos nos lembrar, né? Eu fiz a troca de N menos 2 igual a M de Maria. Então, quando o N for 0, quanto vale o M de Maria? M de Maria vale menos 2. Então, a soma não começa no 0 mais. Agora, a soma começa no M de Maria igual a menos 2. Mas, o que eu queria, eu consegui fazer, ó. a minha potência do X agora é S mais N. E aí, como o M de Maria é um termo de soma, é que nem quando nós fazemos uma troca de variável na integral, né? A gente muda a variável de integração. Nós podemos, com isso, voltar para o N de navio novamente. Porque não importa, ela vai ser somada, é uma variável que a gente chama de variável muda. Ela vai ser somada e vai desaparecer. Então, eu posso voltar para N novamente. Então, escrevendo agora esse termo na nossa equação diferencial, fica dessa maneira, ó. Nós voltamos agora para a equação diferencial e a potência de X, tá vendo? Agora sim, voltou a ser o que a gente precisa. Dá agora para a gente juntar essas três somas. Só que, para juntar, ainda está faltando uma coisa. Olha só. Aqui, a soma começa em 0. Aqui em 0. Só que aqui não começa em 0. Começa em menos 2. Então, é menos 2, menos 1 e depois o 0. Então, como que a gente acerta isso? A gente vem aqui nessa soma e abre ela. Abre o menos 2, o menos 1 e começa depois a somar do 0. Fazendo isso, olha aqui, ó. n igual a menos 2, aqui dá C₀, que é esse termo aqui. n igual a menos 1, aqui dá C₁, que é esse termo aqui. E depois, o que nós podemos fazer? Essa soma aqui vai ficar a partir do 0 junto com essa e com essa que nós podemos juntar as três somas. juntando as três em uma soma só, nós temos esse termo mais esse, mais esse, tudo multiplicado por x a n igual a 0. Agora, é interessante, né? Nós temos esse termo, esse termo e essa soma aqui tudo igual a 0. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos que isso seja igual a 0. Para isso ser igual a 0, o que pode acontecer? O C₀ e o C₁ podem ser igual a 0 simultaneamente, mas não é isso que nós queremos, porque se isso for verdade, nós temos uma solução trivial, mas não estamos procurando soluções triviais. Então, o que nós vamos supor? Nós vamos supor que esse termo que está multiplicando o C₀ e que está multiplicando o C₁ devem ser iguais a 0. Por quê? Eu não quero que o C₀ e o C₁ sejam iguais a 0 simultaneamente, porque são os coeficientes Nota, eu não quero que os coeficientes sejam iguais a 0, porque se os coeficientes forem iguais a 0, a minha solução vai ser igual a 0 automaticamente, independente do X. Isso eu não quero, não quero solução trivial. E esse termo que está aqui dentro, eu quero que ele seja igual a 0, para qualquer X. Se é para qualquer X igual a 0, eu posso resolver. isso só vai ser verdade se isso aqui for verdade. Então, olha só que interessante, eu tenho essa equação, essa e essa. Note que, para chegar nessa equação, eu peguei esse termo aqui dentro e igualei ele a 0 e resolvi para Cₙ mais 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho Cₙ mais 2 em termos do Cₙ. ou seja, o C₂ fica em termos do C₀, o C₄ em termos do C₂, o C₃ em termos do C₁, o C₅ em termos do C₃ e por aí vai. Então, o que eu tenho é uma relação de recorrência. Por exemplo, eu tenho C₂ em termos do C₀, depois eu tenho C₄ em termos do C₂, o C₆ em termos do C₄. Então, eu tenho uma relação de recorrência onde se eu obtenho um C, eu obtenho todos os outros por meio dessa relação de recorrência. E nessa relação de recorrência, o que entra aqui? Entra o N, que é aquele número inteiro que está na equação diferencial, entra aqui o Nzinho que entra aqui na solução, que é a potência do polinômio e entra esse S que era aquele número que dava conta de uma singularidade, caso a solução tivesse alguma singularidade que nós temos que determinar. Só que esse S está também nessas duas equações. E se nós dermos uma olhada rápida, S igual a zero resolve as duas equações automaticamente. Então, uma outra informação importante que nós temos é a seguinte, o potencial ele é quadrático. Se ele é quadrático, ele é um potencial, uma energia potencial que é par. E nós já aprendemos que uma energia potencial par, que é descrita dessa forma, x de menos x é igual a x, ou seja, ela é par, possui uma paridade bem definida, as soluções para a equação, as funções de onda psi, elas também vão ter paridade bem definida. Então, ou elas vão ser pares, ou elas vão ser ímpares, uma coisa ou outra. Então, por exemplo, pegando o caso S igual a zero, que nós já sabemos que é S igual a zero, se você pega um C1 arbitrário, um C1 igual a zero, vamos fazer exatamente C1 igual a zero, e o C0 arbitrário, o que nós vamos ter? Nós vamos ter C0, o C1 igual a zero, nós vamos ter C2, C3 igual a zero, vamos ter C4, e por aí vai, C0, C2, C4, C6, nós vamos ter só expoentes pares, ou seja, a nossa série vai ser assim, H é igual a C1 igual a zero, C0 mais C2, X barra ao quadrado, mais, aí vem o próximo par, C4, X barra a quarta, e por aí vai, todos os pares. Então, se nós temos só potências pares, então essa função vai ser par, e lembre-se que essa função está na psi, então a psi, a função de onda vai ser uma função par. Se nós pegarmos o caso de baixo, que é S igual a zero, que nós já sabemos, e fazermos C0 igual a zero e C1 arbitrário, o que nós vamos ter? O nosso H vai ser assim, vai ser C1, X barra, aí como C0 é igual a zero, C2 é igual a zero, então pula para o C3, C3, X barra ao cubo, como C2 é igual a zero, C4 também é igual a zero, então pula para o C5, X barra quinta é igual a zero, e assim por diante. Então, como todas as potências são ímpares, essa solução vai ser uma solução ímpar. Então, o que vai dizer qual é o tipo de solução é C0 ou C1, qual deles a gente vai fazer igual a zero e qual a gente vai fazer arbitrário. Para o caso da solução par, nós temos, nós já fizemos o S igual a zero, então fica dessa maneira, e o N é igual a zero, dois, quatro, seis, oito, por aí vai. Então, a gente vai tomando sempre os Ns, as potências pares. e nós vemos que essa série vai convergir porque o Cn mais 2 sempre vai ser menor que o Cn, menor de quanto? Menor de um fator 1 sobre N quando o N tende a infinito. Então, a série vai convergir para valores de X barra. E para solução ímpar, nós temos os mesmos coeficientes, constante é igual, só que agora o N, as potências são ímpares. Tudo bem? Então, nos dois casos, nós vamos ter polinômios com paridades bem definidas. Avançando, o que nós temos? Nós montamos aqui uma tabela com os polinômios de Hermite. H0 para N igual a zero vale 1, o H pequeno também vale 1, e a gente pode montar H1, H2, H3, H4, esses são os polinômios de Hermite. Note que eles, em algum momento, eles cessam, né? Um exercício simples que a gente pode fazer, se a gente escolhe N igual a 4, então, nós vamos conseguir, nós começamos no C0, né? Quando nós chegamos, nós chamamos C0 igual a 1, nós vamos obter o C2, e nós obtemos o C4, só que quando nós formos obter o C6, ele vai ser igual a zero. Então, de C6 por e diante, vão ser todos iguais a zero, ou seja, o C8 é igual a zero, o C10 é igual a zero e por aí, e aí por diante. Então, esse número aqui, ó, ele trunca, ele termina a série no C4. da mesma forma que se eu escolher esse N igual a 5, ou melhor, N igual a 3, nós colocamos C1 igual a 1, aí nós obtemos o C3, só que quando nós formos calcular o C5, dá igual a zero e do C5 e diante, vão ser todos iguais a zero. Como está aqui, ó, termina na potência 3, como está aqui, então, esse número, que é um número que aparece na energia, que é um número quântico, ele determina a ordem do polinômio. E ele está aqui, ó, é isso aqui que faz determinar. Então, se eu estou tentando determinar aqui, se eu estou com N igual a 5, N igual a 4, então, esse Nzinho aqui, ó, ele começa no zero, depois vai para o 2, depois vai para o 4, então, fica 4 menos 4. Então, quando ele for 4, aqui fica 4, então, 4 mais 2 é 6, então, nós tiramos que o C6 é igual 4 menos 4, zero. Então, daí por diante, todos os 6 vão ser iguais a zero. Então, esse número que está aqui, ele, ele trunca a série, ele não deixa que a série se estenda até o infinito. Então, essa é a tabela com alguns dos polinômios, isso aqui vai até o infinito. Voltando agora à equação de Schrodinger, o que nós temos? A nossa psi, quem ela vai ser? Ela vai ser a nossa função H multiplicada por aquela exponencial. Por aquela exponencial, está aqui, além disso, vamos nos lembrar, né, que tem aqui o termo que envolve a energia. Vamos escrever aqui no slide anterior, a minha função psi pequena, só de x, ela era H exponencial de exponencial de menos x chapéu ao quadrado dividido por 2. Mas vamos lembrar que a psi completa, que envolve inclusive o tempo, ela é a psi de x multiplicado por e menos i energia multiplicado pelo tempo dividido por H cortado. Então, aqui entra a energia e nós calculamos a energia. Vamos lembrar que a energia era N mais meio H cortado sendo que o H cortado simplifica com esse H cortado que está aqui embaixo. Então, nós temos que a expressão completa fica dessa forma. Essa é a nossa função de onda para uma partícula que se move em uma dimensão sob a ação de uma força restauradora, ou seja, a partícula oscila em torno de um ponto de equilíbrio e o N aqui designa a energia que essa partícula vai ter. Se N for igual a zero, essa partícula está no estado fundamental. A energia dela é o menor valor de energia possível. Se N for igual a um, ela está no primeiro estado excitado. Se N for igual a dois, ela está no segundo estado excitado e aí por diante. Nós podemos saber, como nós não sabemos, esses são os autoestados de energia. Lembra que nós aprendemos que um autoestado de energia é um estado ou um autoestado que tem uma energia muito bem definida. Então, as energias dessa partícula são muito bem definidas. Então, para cada N aqui, eu tenho um autoestado, porque eu tenho uma energia. E qual é a solução geral? Nós aprendemos que a solução geral, qual é? É uma combinação linear de todos os autoestados. Por isso que é importante nós encontrarmos os autoestados, porque a solução geral da partícula, você não pode dizer que a partícula tem energia meio de H cortado ômega ou 3,5 de H cortado ômega? Nós não sabemos. Até que nós façamos uma medida, nós não podemos dizer qual é a energia da partícula. Então, o que a gente faz? Nós fazemos uma superposição de todas as energias possíveis. Então, nós colocamos aqui a soma sobre todas as energias possíveis e já voltamos da variável X chapéu para a variável X como está aqui. Então, essa é a solução geral de uma partícula que está submetido a uma força restauradora do tipo menos que a X, ou seja, o potencial quadrático. Nós chamamos esse sistema de um oscilador harmônico unidimensional quantizado ou quântico. E a partir dessa função de onda, nós podemos tirar todas as grandezas do sistema como energia e por aí vai. Se inscrevendo a energia do estado fundamental Psi zero, nós temos essa função onde nós sabemos que H zero vale um, então é um vezes essa exponencial e para normalizar essa função, lembre-se que nós temos que trabalhar com funções normalizadas. Vamos lembrar que nós temos que fazer Psi zero integrar de menos até mais infinito igual a isso a um. Com isso, a gente consegue obter quanto vale essa função A zero. Fazendo isso, a gente obtém esse valor aqui para a nossa constante A zero. m ômega pi H cortado elevado a um quarto. Substituindo na expressão, então nós temos essa expressão para o estado fundamental do oscilador harmônico unidimensional com as devidas constantes e totalmente completo. Essa é a solução completa do estado fundamental. Se você quer encontrar o primeiro estado citado ou o segundo, tem que fazer o mesmo procedimento, normalizar a função de onda. Então, conhecida a Psi, nós podemos calcular as propriedades do oscilador harmônico quântico, porque é para isso que serve a Psi. A Psi quadrado elas são as probabilidades. Um resultado rápido que a gente pode obter é o valor médio de X. O valor de médio de X, por exemplo, ele vai dizer onde está essa partícula. Onde, na média, a gente pode encontrar essa partícula. Qual é o local? Na média, ela vai se encontrar. Então, fazendo isso, Psi, Psi da H, tem um X aqui no meio. É assim que a gente calcula o valor médio. Então, como é que fica esse valor médio? Fica o valor da grandeza multiplicado por Psi quadrado, que é a probabilidade. Então, nós podemos escrever assim, probabilidade. E, rapidamente, a gente identifica uma coisa muito interessante. X é uma função ímpar e essa probabilidade é uma função par. E nós sabemos que uma função ímpar vezes uma função par continua sendo ímpar. E uma função ímpar integrada no intervalo simétrico vai dar vai dar zero. então, o valor médio de X é igual a zero. Era o que nós deveríamos esperar fisicamente, porque se a partícula está oscilando em torno do zero, então, o valor médio dela, se você tira, ela vai para X negativo, depois X positivo. X negativo, X positivo, sempre passando pelo zero. Então, o valor médio dela de X é o zero. É o zero. Então, para terminar, nós temos que fazer algumas considerações sobre o oscilador harmônico quântico. O oscilador harmônico é muito importante na física porque ele aparece em várias situações. O potencial, por mais complicado que ele seja, ele pode sempre, numa primeira aproximação, ser aproximado por um potencial quadrático. E potencial quadrático é uma força restauradora do tipo menos que a X. Então, toda essa solução que nós obtivemos aqui vale para esse contexto. E uma outra observação extremamente importante é que esse oscilador harmônico é um dos poucos casos que nós conseguimos resolver exatamente sem precisar fazer nenhum tipo de aproximação do tipo métodos perturbativos. Ou seja, ele é um caso dentro da mecânica quântica que a gente consegue resolver algebricamente. Ou seja, exatamente. Na maioria dos outros, nós precisamos usar métodos aproximativos para fazer para encontrar a solução. Aqui nós temos alguns exemplos das funções de onda. Aqui nós temos a a Psi zero, né? Nós temos a Psi zero, a parte a parte dependente do espaço dela, espacial. Aqui nós temos a probabilidade que seria módulo de Psi ao quadrado. Isso aqui é do estado fundamental, ou seja, N igual a zero, tá? N igual a zero. Então, a probabilidade maior de encontrar a partícula aqui no zero no estado fundamental. Lembrando que a energia do oscilador quântico nunca é zero. Sempre o menor valor possível de energia é meio de H cortado ômega, onde ômega é a frequência de oscilação da partícula. O primeiro estado excitado, N igual a 1, olha aqui, já é um pouquinho diferente. Tem dois picos aqui e essa aqui agora é a probabilidade. são as probabilidades. Então, onde a probabilidade é maior, existe mais chance de ser encontrada a partir. Para N igual a 2, que é o segundo estado excitado, nós temos também a função de onda e a probabilidade. N igual a 3, nós também temos a função de onda e as probabilidades, está vendo? À medida que eu vou aumentando a energia, as oscilações vão aumentando e a função de onda ela vai caindo, aqui está parecendo que é zero, mas ela vai caindo bem devagar, né? Porque lembra, tem um termo que é assim, né? Menos x chapéu ao quadrado dividido por 12. Então, esse caimento aqui é esse aqui, mas nunca é zero. Por mais que o desenho pareça que é igual a zero, vai caindo bem próximo do eixo, mas vai até o infinito sem ser igual a zero. Porque essa exponencial aqui, ela cai muito rapidamente, mas não é zero. ou seja, você vai se estendendo aqui até o infinito. O mesmo aqui, de novo, vai se estendendo até o infinito, que não é zero. Aqui mais oscilações. À medida que a energia vai aumentando, vão tendo mais oscilações, né? E essas são as nossas referências e até a próxima aula.